Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Moura e esse é o canal O Taubatiano, sejam muito bem-vindos. É galera, tá frio né? Um pouquinho frio, ainda não sei como é que tá a nossa cidade, mas aqui em Taubatiano tá frio pra um caramba. E galera, seguinte, o vídeo de hoje é sobre o PC que eu estou montando, eu vou mostrar pra vocês aí o que que eu comprei e os planos aí pra esse segundo PC, porque o meu primeiro aí eu vou deixar mais pro Mu e o segundo é pra poder trabalhar, fazer as outras coisas aí que eu pretendo. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês as peças que eu já comprei e daqui a uns dias vai tá chegando aí pra gente poder montar. Beleza galera? Então, quem ainda não for inscrito no canal, peço que se inscreva, deixa aquele like e nos fortaleça aí, porque a nossa meta é de chegar nos 2 mil inscritos aí e aos pouquinhos a gente tá chegando. Beleza galera? Então depois da vinheta aí a gente já começa, mas antes, deixa aquele like e se inscreva aí. Beleza galera? Já que eu volto. Então galera, aqui ó, eu estou no site do Aliexpress, aí eu comprei algumas coisinhas aqui e comprei algumas outras coisas também fora do site. O que que eu comprei aqui basicamente galera? Um receptor Bluetooth, certo? Pra poder utilizar aí mouse, teclado, fone de ouvido sem fio aí. No caso, já comprei o fone de ouvido sem fio. Eu vou estar mostrando coisa por coisa, certo? Primeiro de tudo aqui, o receptor, bem baratinho, R$12,35. Ele pluga ali no USB do computador e te dá a conexão aí Bluetooth no computador. Bem simples, baratinho, R$12,35 aí, sendo que o preço dele era R$34,29. Bem barato. O segundo aqui galera, é esse fone de ouvido aqui ó, da SlimDoo, o JH919. Não conheço a marca, né? Mas vamos ver aí como que vai ser. Aqui tá R$70,00, mas eu paguei R$47,00 eu acho. R$47,84. Ele já está R$70,00 agora. Então deu uma subidinha aí. Comprei também galera, aqui é a parte mais legal do kit galera, né? Todo o conjunto do computador. É esse kit da Maquiniche aqui que eu comprei. Eu já tenho um da Maquiniche galera, que é o meu Zio 2670 V3 com a Maquiniche RS9 e 64GB de RAM. Caralho, o maluco é brabo! Porra! E comprei esse kit aqui galera, ó. O kit, né? Com a placa mãe, a MR9A Pro Max, que é o kit X99, né? Que é o Zio. O processador 2696 V3. Galera, esse é o monstro do Z3. É o mais forte da linha V3 e empata ali praticamente com o da linha V4, que é o 2696 V4, né? A versão 4. E é bom demais. 18 núcleos, 36 threads. Roda aí tudo liso do liso, de boa. Muito de boa mesmo. Ele é DDR4, mas também aceita DDR3, mas se você tem uma placa mãe DDR4, nem faz sentido você usar memórias DDR3, né? Que o clock delas é mais baixo, enfim, não vale muito a pena. 32GB de RAM, que vem com ele, mas eu vou estar colocando aí mais 32GB, então vai ficar com 64GB também. Os dois computadores vão ficar com 64GB de RAM cada um. O grande problema é que o clock das memórias é baixo, né? 2133. Mas se não me engano, essa placa mãe aqui, esse processador, porque o que determina o clock é o processador, se não me engano, ele aguenta, acho que é 2666, se não me engano. Se aguentar, é capaz que mais pra frente eu faça um upgrade aí. Eu vou ver como é que vai ficar. Se eu sentir necessidade, eu faço um upgrade. Ele tem aí conexão 3.0, 2.0 também em algumas aí. Ele tem o SATA M2, que seria ali pra você colocar um SSD SATA, só que no padrão NVMe, no padrão M2 no caso. Um SSD NVMe M2 também, muito bom, que é bem mais rápido. A plaquinha ali de Wi-Fi que você pode colocar, tem várias entradas aí, tem entrada X4, X8, enfim, bem legal. O VRM dele também é bem, ó, bem parrodão. Tem aqui o dissipador no VRM ativo aqui, ó, que é o cooler, né? São oito ali... Ah, esqueci o nome desse daqui. São oito... oito extreminhas ali de arrefecimento ali. Eu não sou muito técnico nessa parte, galera, não manjo muito. Aqui, ó, tá oitocentos e quarenta e um agora. Eu paguei oitocentos e quarenta e três. Subiu dois reais aí. Né, aliás, eu paguei dois reais, né, a mais do que tá agora. Só que tem o cupom, galera, vai até hoje, é... O cupom MARCAS80, que qualquer pedido acima de oitocentos reais, você tem oitenta reais aí de desconto. Então vale bem a pena. Comprei também, galera, um SSD SATA de quatrocentos... O meu foi de quinhentos. De quinhentos gigas aqui, ó. Por noventa reais. Aqui tá noventa. Eu paguei o meu oitenta e setenta e seis. Então subiu dez aí. Os preços vão oscilando, galera, mas a diferença é pouca. Tanto pra cima quanto pra baixo. Vale muito a pena. Esse aqui é da Golden Fear. E vou tá pegando também um NVMe por aqui também, com o rapaz lá que vai montar pra mim. E também, galera, de placa de vídeo, eu peguei uma mais simples porque eu vou trocar. Eu vou pegar a placa de vídeo que é uma GTX 1660, que está nesse meu kit que eu uso agora, e vou passar pra esse novo computador e vou colocar uma... Uma RX 580 nele. Por quê? Porque vai ser um computador... Aqui, ó. Essa aqui é a outra. Aqui é a RX. Porque vai ser um computador, galera, o meu secundário, que é o que eu uso agora, ele vai ser só pra farmar dentro do jogo. Vai ser só pro MU. Esse é o outro que eu tô montando, que vai ser mais forte pra poder fazer a live de outros jogos também, não só de MU. Então, vai ter que ser um computadorzinho um pouco mais forte. Mas a RX 580 também é uma boa placa, não perde tanto, assim, pra 1660, não. Uma placa legal. E aqui, galera, já comprei o gabinete também. Eu paguei ontem. Comprei isso daqui, ó. É um Gamer Ninja Cage. Ele já vem com três fãs. Ele é o padrão Mid Tower, né? Esses de torre, porém não tão alto, né? É um Mid. Tem vidro temperado. A tampa lateral aqui, vidro temperado. Ele aceita a placa ATX, ou seja, o tamanho ATX, que é o maior. E é o tamanho dessa minha placa agora. A outra que eu uso é uma Mini ATX, que é a 2670 aqui, com o RC9, né? A RC9, ela é Mini ATX. E não tem a fonte, mas a fonte eu vou comprar também nos próximos dias. E já vem com três fãs. Só que o legal dele, galera, é que ele cabe mais um, dois, três, quatro, cinco, aqui é seis, sete, oito fãs, galera. Oito fãs no computador. Aí eu não sei se eu vou comprar um watercooler de 240 para colocar aqui em cima, e embaixo, e aqui na tampa traseira, eu vou colocar mais três aí, né? No caso, com três, com mais dois de cima dá cinco, com mais três da frente dá oito. Eu não sei se eu vou colocar um watercooler ou se eu só vou colocar fã. Se eu for colocar fã, só o fã mesmo, sem watercooler, daí eu vou ter que colocar um aircooler duplo, aquele que tem os fãs dos dois lados. Então o computador aí, de qualquer maneira, vai ter um excelente arrefecimento, né? Seja com watercooler, seja com aircooler, mais os fãs ali. Ou ele vai ter dez fãs, ou ele vai ter oito fãs. De qualquer maneira, o computador vai ficar incrível, vai ter um bom arrefecimento. Não vai ser um computador quente, galera. E eu achei bem legal essa frente dele, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem aqui o botão, né, de ligar. Esse botão aqui, ele troca a cor dos fãs e tal, o reset, né, dos fãs. Para microfone, fone, as entradas aqui, né, USB 2.0, a 3.0 também. Então é bem legal, galera. Aí eu tô vendo com um rapaz no Facebook a respeito de um monitor também de 29, igual ao meu. Eu tenho um de 29 aqui, tela plana, e vou tá pegando mais um de 29. Se não der certo com ele, eu vou pegar algum curvo de 29. Mas, o dele já tá meio que esquematizado aí, daqui a pouco eu tô indo lá ver. E vai ser um computador incrível, galera. Eu queria mostrar pra vocês aí, um pouco de como que ele vai ficar. Eu espero aí que chegue rápido, que eu não seja taxado. Eu vou tá mostrando pra vocês tudo que for chegando, eu vou tá fazendo unboxing. Porque aqui no canal eu quero falar de jogos, mas também envolver a parte da estrutura pra você poder jogar o jogo. É, é, o upgrade de itens, né, da parte de hardware. É, tive algum software também, alguma coisa que ajude pra algum jogo. Tipo, ah, um anti-lag de tal jogo. É, enfim. Algumas coisas que vão poder ajudar aí pra que a gente tenha uma melhor utilização do computador. Pra, pra jogos, pra trabalho também. Porque eu faço edição aqui dos vídeos, enfim. Então, é um projeto aí bem legal e a gente vai poder chegar bem longe com esse projeto. Beleza, galera? Eu agradeço muito quem assistiu o vídeo até o final. Quem se inscreveu aí. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, nos dê uma força aí pra poder evoluir esse canal. Beleza, galera? Vamos chegar aí nos dois mil inscritos. E, galera, eu só tenho a agradecer mesmo e desejar pra vocês duas coisas. Saúde e sucesso. Tamo junto. Que Deus abençoe. Valeu. Tchau.